Bom galera, pra quem não me conhece, eu sou o Doug, o Allstar atualizou, veio a Idol no banner passado, que foi no banner das 5 horas da manhã Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais Teve 3 tropas que vem aí, né, um Goku de meme, que o Doug vai tá mostrando pra vocês aqui Vem um Goku de meme, também liberou o Star Pass, né, vem o Seika, vem o Vegeta e o Goku, Pet Star Vem essa personagem aqui, que é a Loving Pilar E também vem esse personagem aqui, ó, que eu não sei o nome dele corretamente, mas eu acho que é um personagem de Demonsley Tava bugado, a Blessing agora voltou E também vem esse Goku, né, o Goku Drip, Goku Julio, alguma coisa do tipo, só sei que é uma tropa de meme E o Majin Bull 7, que tá muito roubado, sendo uma tropa aí de TS, né E também vem uma raid nova, o Doug soltou vídeo pra vocês aí no canal, né Quem não viu a raid nova, assista um vídeo lá E se não for inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho Vamos equipar a Blessing aqui, que o Doug não viu ainda Olha, tô bem roubado, hein, pareceu os 4 dragões, 5, né, 5 dragãozão Parecendo igual a do... Esqueci o nome daquele personagem de One Piece, lá, ou... Esqueci o nome dele, lá, do Raio, Elemento Raio Eren, não é Eren, é o... Esqueci o nome dele, só sei que é um personagem que tem umas auras igualzinhas aqui Mas o foco não é esse, né, galera, o foco é o... Código, né, vou tá colocando o código pra vocês aqui 150 Stardust, né, você tem que estar uma hora dentro do jogo E você tem que ser level mais 40 Então você tem que estar uma hora dentro do jogo e tem que ser level mais 40 E você vai ganhar 150 Stardust E até uma engasgadinha aqui que o Doug tava comendo amendoim, né Mas não é o que faça Como vocês viram aí, tem todos os vídeos, o Doug já soltou todos os vídeos pra vocês aí no canal do Doug, né Doug Gamer Pra quem não sabe, o Doug tem um canal de live banner que fica 24 horas no ar pra vocês, né 24 por 48 E lá você consegue ver o código nitidamente aí, né O Doug vai colocar mais uma vez pra quem não viu Dá uma pausadinha no vídeo e o código é esse daqui, ó É Juli4terrealupdate, né Então essa é a mina update ainda A update maluca não vem ainda, né Vai estar vindo, né Literalmente ela vai estar vindo aí Eu acho que a próxima semana ou a anterior, né Anterior, na próxima, na próxima, na próxima Anterior já passou, né Que foi essa agora, então essa foi a anterior E teve aqui, ainda deu pra dar uma estendida aí Caso você não conseguiu pegar aí, né As duas tropas, né O Doug já fez vídeo no canal pra vocês e Goku é o novo meta e o Majin Buu o novo TS Mas eu acho que não compensa, tá É, levando de TS o Majin Buu Mas não é um personagem que tem habilidade Que é Slap, né Que é pra dormir os personagens E disseram que tem uma nova orb aí Não sei se é verdade que tem uma nova orb Ou se tem alguma coisa do tipo aí, né Mas deixa aí nos comentários Caso você já viu essa nova orb Ou se existe mesmo uma nova orb Caso tenha, né Ou se não tem, deixa aí nos comentários Pra deixar o Doug um pouco formado, beleza Tamo junto, vamo embora É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí